Agora é lei sancionada o Programa de Proteção ao Emprego. Iniciativa já atende a mais de 30 mil trabalhadores de 33 empresas. Preservar o emprego para ajudar na recuperação de empresas e da economia do país. Este é um dos objetivos do Programa de Proteção ao Emprego. A lei que cria o PPE foi sancionada nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A sanção da lei vai permitir que a gente afaste qualquer preocupação com a segurança jurídica do processo e, portanto, vai permitir que mais empresas possam aceder ao programa, ter acesso ao programa e, com isso, ampliar ainda mais o impacto do PPE. Os resultados expressivos já alcançados mostram também o quão importante foi termos ouvido a proposta das centrais sindicais. Hoje, ao sancionar a lei que institui o Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, eu faço a questão de agradecer ao Congresso Nacional. Eu agradeço ao Congresso Nacional pela rapidez com que procedeu a aprovação da conversão da medida provisória em lei e, assim, compartilhou com todos nós o sentido de urgência na análise da proposta. Nos quatro meses em que esteve em vigor por meio de medida provisória, 33 empresas aderiram ao Programa de Proteção ao Emprego, beneficiando mais de 30 mil trabalhadores. Outros 42 pedidos para participar do PPE estão em análise, envolvendo mais de 12 mil trabalhadores. As assembleias que nós fizemos, todas elas foram aprovadas por unanimidade, os acordos do PPE, porque, num momento como esse, o esforço tem que ser coletivo. E os trabalhadores têm entendido que, com a queda na demanda, com a ameaça de demissões, que, em nosso caso, começou em janeiro com a Volkswagen. Então, era a melhor forma de continuar lutando por melhorar as condições de retomada da economia, mas, enquanto isso não acontece, preservar os empregos. O programa permite que empresas em dificuldade financeira reduzam a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%, sendo que o governo federal repõe metade do salário que o empregado perdeu, limitado a 65% do maior benefício concedido pelo seguro-desemprego, o que hoje dá R$ 900,84. Assim, um trabalhador que tem a carga horária reduzida em 30% e que recebia R$ 2.500,00 por mês, vai passar a receber R$ 2.125,00, sendo que R$ 1.750,00 pagos pelo empregador e R$ 375,00 pagos pelo governo, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Nós temos várias empresas conversando com seus sindicatos e eu acho que agora, com a segurança jurídica, elas terão um estímulo adicional. Qualquer empresa de qualquer setor produtivo pode participar do programa, desde que prove que está passando por dificuldade financeira. Essa comprovação vai ser feita por meio de um indicador, que representa a diferença entre o número de contratações e demissões nos últimos 12 meses ao pedido. Os empresários têm até 31 de dezembro de 2016 para aderir ao programa e podem participar dele por, no máximo, dois anos. Em contrapartida, os trabalhadores não podem ser demitidos sem justa causa. Para além desse critério, o critério de adimplência em relação aos tributos federais. O critério fundamental é a negociação, o diálogo e o acordo com os trabalhadores das empresas e dos sindicatos. O programa está disponível para toda atividade econômica, todos os setores econômicos e todos os tamanhos de empresas. Nós temos grandes empresas, empresas e setores que têm uma maior tradição de negociação coletiva, mas temos empresas de pequeno porte, de médio porte, de vários setores econômicos, aderindo ao programa, o que é muito positivo. A ideia é que, mantendo o emprego, o programa também ajude a sustentar o consumo, favorecendo a recuperação da economia. O programa de proteção ao emprego ainda deve estimular a produtividade do trabalho com o aumento da duração do vínculo empregatício, favorecer a negociação entre empregados e empregadores e aperfeiçoar as relações de trabalho. É vantajoso para todos, para as empresas, porque podem ajustar sua produção sem abrir mão de seus trabalhadores. O ativo mais importante na retomada, sem correr em custos de demissão. Para os trabalhadores, porque preservam seus empregos e preservam a maior parte de seus sentimentos e passam a vivenciar uma menor incerteza em relação ao futuro. Para o governo federal, por quê? Diante da crise, esta é uma medida de proteção ao emprego. E, além disso, é possível que o gasto com o PPE seja menor do que com o seguro-desemprego e ainda preserva a arrecadação das contribuições sociais. Nós continuamos trabalhando de forma obstinada para reorganizar a situação fiscal do país, para reduzir a inflação e restaurar o crescimento econômico e, portanto, a confiança em nossa economia. A presidenta sancionou a lei sem vetos, o que significa que o governo concordou com as modificações feitas pelos parlamentares. Entre as modificações está a ampliação em um ano do prazo do PPE, também a simplificação da adesão das pequenas empresas e ainda a criação de uma saída mais ágil no caso da recuperação financeira da empresa.